O quê? Espera. E é agora que nós sacamos aqui da coluna. É verdade, Infinity Time Music Beats. Olha que fofinha. Hoje vamos oferecer mais uma coluna. É linda esta coluna. Esta coluna é muito fixe. Mas está na altura de anunciarmos o grande vencedor de ontem, porque nós fazemos-lo assim. Lançamos o desafio no dia de hoje, anunciamos o vencedor no dia seguinte. Então o vencedor de ontem foi o Tiago Rodrigues. Muitos parabéns ao Tiago. Vais ganhar uma coluna, Infinity Time Music Beats. Tu sabias que isto toca tipo 5, 6 horas e isto está sempre a bombar? Sim, tem uma grande autonomia. Não fazia ideia. É portátil, como vocês já repararam. Podem levá-la para todo lado. Para além disso, preferiram ligar por cabo? Também podem fazê-lo. Mais informações? Tem no Facebook da Infinity Time Music Beats. Passem lá. Podem inclusive encomendar por lá, ter toda a informação sobre a coluna. Está lá tudo esclarecido no Facebook. Nós hoje na sala de produção fizemos também um teste, porque ouvimos dizer que a coluna tinha microfone. E funciona. Só assim, ah maluca, tentámos telefonar uns para os outros com isto ligado, e ouvir essa voz da pessoa que estava de fofato na coluna também. Sim, porque a coluna também tem microfone. É muito bom. Dá para fazer 30 por uma linha com esta coluna. Tira cafés. Também tira cafés. Ao fim de semana só. E se vocês forem gentis, ela faz a cama também. De manhã. Olha, temos frase para dizer, não é? É verdade. Temos frase para hoje. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Ah, o passatempo de hoje de Infinity Time Music Beats tem a seguinte frase, vais ter que escrevê-la no post de Infinity Time Music Beats, vais ter que não dar erros, e vais ter que ser o primeiro a escrever se quiseres ganhar esta coluna então. Just not. Frase de hoje. CC, quero essa coluna pequenina e jeitosinha para curtir o som na praia. Ela é tão linda. Vou repetir. Atenção pessoal, nós vamos voltar a dizer, é no post que tem a fotografia desta belíssima coluna. Ok? Não é para escrever no mural do Facebook, porque senão não vai lá parar. Uh, tá a bombar, é? Pronto. Frase. CC, quero essa coluna pequenina e jeitosinha para curtir o som na praia. Ok? Sem erros, sem editar, com letras maiúsculas onde for necessário, se não for necessário não cajam. O primeiro, o mais rápido, sem erros e com a frase certinha, leva uma coluna para casa. Ok? Bluetooth, vocês na praia, a dar som à miúda da toalha do lado. À mulher. Tenha cuidado.